Olá, meu nome é Agatha e esta é a previsão de Astrologia para outubro de 2017 para todos os signos. Esta é uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail para duniazade.com. Eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. Muito bem, em outubro de 2017, a lua cheia vai acontecer a 5 de outubro a 12 graus e 43 minutos do signo de Carneiro ou Áries e depois a lua nova vai ocorrer a 19 de outubro de 2017 a 26 graus e 35 minutos do signo de Balança ou Libra. Vamos então para o primeiro signo que é Carneiro ou Áries, como é que o mês de outubro vai ser para si. Muito bem, Carneiro. A lua cheia que ocorre no seu próprio signo. Isto pode significar o fim de algo na sua vida ou algo que é, enfim, completo, que chega a um determinado patamar de sucesso. Portanto, depende de caso para caso. Isto é assim para alguns. Isto pode ser o término de uma relação. Isto também pode ser o fim de um trabalho, porque o regente de Carneiro ou Áries é Marte, que está localizado, neste caso, na casa 6. Pode ser o fim de uma relação de trabalho, ou seja, você deixa este emprego porque, se calhar, vai para outro local. Para outros, até pode ser ao contrário. Finalmente, você fez as entrevistas todas e, por volta de 5 de outubro, é lhe dito que você conseguiu conquistar este trabalho e tem este novo emprego. Para outros, pode ser o fim de uma relação de amor com um colega de trabalho, ou o começo de uma relação de amor com um colega de trabalho. Isto pode também ser algo conectado com a sua saúde. Você pode ter tido algum género de problema de saúde que, finalmente, por volta de 5 de outubro é resolvido. Ou também pode ser ao contrário. Pode ser que, por volta de 5 de outubro, conheça ou saiba ou descubra que tem um problema de saúde e tem de lidar com este problema de saúde. Isto também pode ser uma coisa simples. O género fez exames médicos e, agora, por volta de 5 de outubro, está a receber estes exames médicos. Depois, a lua nova, que significa novos começos, no seu caso, carneiro ou ares, vai dar-se na casa 7. Portanto, para alguns pode ser, realmente, conhecer aqui uma pessoa com quem poderá ter um relacionamento romântico muito sério. Para outros, se você já está com uma pessoa, então pode ser que elevem esse vosso relacionamento para outro patamar, para a próxima fase. A próxima fase pode ser irem viver juntos, se ainda não vivem juntos, terem um casamento formal, casarem, se ainda não se casaram formalmente. Pode ser, também, decidirem ter um filho ou uma filha. Ou seja, irem para o próximo passo. Isto também pode não ter nada a ver com o seu relacionamento, carneiro ou ares. Pode ser que haja um novo começo na vida do seu esposo ou da sua esposa, do seu parceiro ou da sua parceira. O que é que pode ser um novo começo? Pode ser que ele ou ela tenha um novo emprego, tenha algum negócio dele ou dela. Qualquer coisa nova que se inicie na vida do seu marido ou da sua esposa, do seu parceiro ou da sua parceira. Isto também pode ser a assinatura de um novo contrato. Um contrato de qualquer jeito de contrato. Isto pode ser um novo contrato de trabalho, por exemplo. Se você perdeu o seu emprego ou abandonou o seu trabalho há cerca de duas semanas, então, agora, pode ser que assine um novo contrato. Ou pode-lhe ter sido dito, você agora tem um novo emprego, tem um novo trabalho, mas só assinou o contrato cerca de duas semanas depois. A casa 7 também é a casa do segundo filho ou da segunda filha. Portanto, pode ser que este novo início, este novo começo se realize ou se concretize na vida ou esteja conectado com a vida do seu segundo filho ou da sua segunda filha. Pode ser que o seu segundo filho ou filha tenha um novo namorado ou uma nova namorada, decida casar-se, decida viver junto com o parceiro, com o namorado ou com a namorada. Tenha um novo emprego, tenha uma nova situação. Portanto, seja o que for que aconteça na vida do seu segundo filho ou segunda filha, eu diria que é algo que vai ser muito positivo. Depois, agora vamos para o próximo signo, que é o signo de touro, 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 touro. Como é que vai ser o mês de outubro de 2017 para si, touro? A lua cheia, assim que de outubro, em Carneiro ao Ares, vai dar-se na sua casa 12. Portanto, isto pode ser aqui um segredo que vem à superfície, algo que é revelado. Segredo este que poderá estar conectado com o filho seu ou com a filha sua. Por exemplo, pode ser que o seu filho ou a sua filha lhe estivesse a esconder que tinha um namorado ou uma namorada e de repente, por volta do 5 de outubro, você descobre isso. Ou pode ser um segredo conectado com o seu filho ou com a sua filha. Ou seja, algo que você sabia e que ainda não tinha dito. Ou algo até que você desconhecia, que não tem nada a ver com o que ele ou ela fez ou deixou de fazer. Mas é algo que vem à superfície e que é revelado, conectado com o filho seu ou com a filha sua. Isto também pode ser um problema de saúde. Pode ser um problema de saúde que é revelado, conectado com o filho seu ou com a filha sua. Isto também pode ser o fim de um problema de saúde. Se o seu filho ou a sua filha tinha um problema de saúde, pode chegar ao término. Pode ter sido resolvido agora, por volta do 5 de outubro. Se não for isso, é um segredo que estava oculto e que é revelado, conectado com o seu namorado ou com a sua namorada com um parceiro romântico ou com uma parceira romântica. Se não for isso, é um problema de saúde do seu namorado ou da sua namorada que é, enfim, resolvido. Há aqui muitas formas de ler a mesma lunação e depois vai depender de mapa natal para mapa natal. A lua nova, a 19 de outubro, o touro, no seu caso, vai dar-se na casa 6. Além disso, é em libra, ou balança. Balança ou libra e touro são signos regidos pelo mesmo planeta, que é o planeta de Vénus. Portanto, isto vai ser uma lunação importante para si. No seu caso, touro, este novo começo vai dar-se na sua casa 6. Portanto, pode ser que, se você estava desempregado ou desempregada, adquira aqui um novo emprego, um novo trabalho. Se você já tem o seu emprego, então há algo novo que se inicia conectado com o seu trabalho, com o seu emprego. Imagine que você tem uma série de funções e agora tem outro género de função. Ou só lhe atribuídas mais responsabilidades, ou você é promovido ou promovida. Se não for isso, você tem novos colegas, pode ser isso também. Pode haver aqui um novo colega, que pode ser, eu diria, uma mulher, uma mulher muito bonita. Se calhar você tem que treinar esta nova colega. É algo novo e positivo, conectado com o seu trabalho. Também pode ser touro, que, por exemplo, você pode decidir arranjar um animalzinho de estimação, porque lhe apetece, porque quer. E este animal de estimação que você decide adquirir, vai ser muito bonito. Vai ser um animal que, pode ser um cão, um gato, mas é assim. Você vai querer um que seja muito bonito, esteticamente muito bonito, que seja de raça e vai mimar este animalzinho de estimação. Mais, o que é que pode ser mais? Isto também pode ser algo novo, conectado com a sua saúde. Portanto, você pode decidir fazer mudanças nos seus hábitos diários, touro, porque você quer ficar mais bonito ou mais bonita. Quer vestir-se de outra maneira, então decido começar a fazer algum género de desporto. Para daqui a um mês, ou dois, ou três, já conseguir vestir determinadas roupas, por exemplo. Isto também pode ser você, se você tem um namorado ou uma namorada, um parceiro, um marido ou esposa. Pode decidir começar a fazer exercício físico com outra pessoa, que eu diria que é a sua esposa ou a sua esposa. Alguém com quem você está ligado ou ligada sentimentalmente. Agora vamos para o próximo signo, que é gêmeos. Gêmeos, gêmeos, gêmeos. Como é que vai ser o mês de outubro de 2017? Para si, gêmeos. Muito bem. A lua cheia, assim de outubro, em Carneiro ou Ares, no seu caso, vai dar-se na casa 11. Portanto, isto pode ser o fim de uma relação de amizade, por exemplo. E porquê é que esta relação de amizade chega ao fim? Se calhar há alguém da sua família que não vai à bola com este seu amigo ou com esta sua amiga. Pode ser o seu irmão ou a sua irmã. Eu diria mais irmã, mas também pode ser irmão. Pode ser o seu irmão mais novo ou irmã mais nova, que não gosta lá muito de um amigo seu ou de uma amiga sua. E se calhar escolher entre um amigo ou uma amiga e um irmão ou uma irmã, você vai escolher a família. Pode ser isso, ok? Pode ser que, se não for isso, você está tudo bem com os seus irmãos, com a sua família e com este seu amigo ou amiga, gêmeos. Mas há aqui uma amizade que termina, porque se calhar esta amizade muda para outra cidade, muda de casa, vai viver para outro sítio e você deixa de ver esta pessoa. Portanto, mas estão bem um com o outro, não há aqui zangas nem nada. Isto também pode ser um desejo, um plano que finalmente você consegue concretizar. E este plano poderá estar conectado, por exemplo, com o seu ambiente doméstico, com a sua casa, com o seu lar. Que plano é que pode ser este? Imagine que o seu plano ou um desejo que você já tinha há bastante tempo era comprar uma casa. Então, finalmente, por volta de 5 de Outubro, você já tem o dinheiro para dar a entrada. Ou se, se calhar, o seu plano era acabar de pagar a casa, acabar de pagar o apartamento. Então, alguns nativos do sítio nos gêmeos, por volta de 5 de Outubro, finalmente têm o dinheiro para acabar de pagar o apartamento, a casa, o sítio onde habitam. Isto também pode ser que talvez o seu sonho fosse remodular o seu apartamento, pintar as paredes, mudar o sofá, comprar um novo quarto. Uma nova imobília de quarto, remodular a cozinha, qualquer coisa assim desse género. Então, pode tê-lo feito já agora a 5 de Outubro e finalmente este é um sonho que você tinha, ou é um plano que você tinha há muito tempo e que finalmente realizou. Para outros ainda é ter que abandonar um determinado sonho, um determinado desejo. Desejo este que estava conectado com a sua casa. Pelo menos por enquanto. Ter que abandonar, ter que deixar de lado esse sonho, esse plano. Pelo menos por enquanto, ok? Se calhar não há dinheiro suficiente, ou por qualquer outro motivo, se calhar há outras coisas que são mais importantes. Depois, gêmeos, a 19 de Outubro, há a Lua Nova, a 26 graus do balanço ou Libra, que no seu caso vai dar na casa 5. Portanto, para alguns isto pode ser aqui realmente um novo amor, se você está solteira ou solteira. Então, por volta de 19 de Outubro, pode haver aqui uma nova pessoa que vai surgir na sua vida. Uma pessoa que vai ser muito bonita. Não importa se é homem ou se é mulher, mas linda ou lindo. O que é que pode ser mais? Se não for isso, é algo novo que se inicia na vida do seu filho ou da sua filha. Mais particularmente, do primogénito ou da primogénita. Pode ser que ele ou ela comece a namorar, ou tenha um novo namorado, ou uma nova namorada. Isto também pode ser algo que você faz por si, gêmeos. Se você é uma pessoa criativa, você decide iniciar algo a nível criativo. Portanto, sei lá, você pode escrever ou pode pintar. Então, inicia um novo projeto por volta de 19 de Outubro. Um novo projeto criativo. Isto também pode ser decidir ter aulas de algo que pode ser eventualmente criativo. Até pode ser aulas de como fazer, como desenhar, aprender a desenhar a sua própria roupa. Por exemplo, aprender a costurar, aprender aulas de maquiagem. Tudo que esteja conectado com embelezar o corpo, por exemplo. Ou aulas de pintura. Você pode decidir começar algo desse género, gêmeos, por volta de 19 de Outubro de 2017. Agora, nós vamos para o próximo signo, que é caranguejo ou câncer. Caranguejo ou câncer. Como é que vai ser o mês de Outubro para si? Caranguejo ou câncer. Muito bem. A lua cheia. Significa fins ou algo que finalmente é completo. Não necessariamente um fim, mas algo que é realizado. A 5 de Outubro acontece a lua cheia em carneiro ou Ares. E no seu caso, câncer ou caranguejo vai dar-se na casa de Ares. Portanto, isto é assim. Isto para alguns pode ser. Finalmente você tem a carreira que sempre quis. Finalmente você é promovido ou promovida. Isto até poderá ter de implicar você ter que ir trabalhar para outra sede ou para outra empresa. Ou ter que mudar de vizinhança. Para outros ainda é mudar por completo a carreira que estava a seguir. Você tinha um determinado tipo de carreira. Mas agora, por volta de 5 de Outubro, para anguejo ou câncer, você muda para outro género de carreira. Claro que isto depende de caso para caso. Imagino que aquilo que você sempre quis fazer foi ser professor ou professora primária. E finalmente agora, por volta de 5 de Outubro, tem essa oportunidade. Sempre quis ser educadora de infância. E finalmente agora tem essa oportunidade. Também pode ser que você, além do seu emprego normal, ou parte, aquilo que você queria fazer também era dar seminários, fazer leituras públicas, fazer, não é leituras públicas, mas seminários, formação, diálogo em que você sabe. Ou seja, dar este género de seminários. Então, por volta de 5 de Outubro, já tem uma série de seminários marcados, por exemplo. Ou, se você é isto que você faz, por volta de 5 de Outubro já deu as leituras públicas todas. Já falou publicamente tudo aquilo que estava marcado. Você já fez isso. O que é que isto pode ser mais? Isto pode ser um chefe para outros. Isto pode ser você deixar o emprego, deixar a profissão, porque pode, por exemplo, reformar-se. Se não é você, pode ser alguém de autoridade na sua vida. Pode ser o seu pai, a mãe, a avó, que se reforma. Isto pode ser um chefe que deixa o sítio onde você trabalha. Isto pode ser um novo chefe que vocês têm, que agora vai entrar. E este novo chefe pode ser um rapaz, pode ser uma rapariga, pode ser alguém jovem. Pode ser alguém que é muito jovem ou que tem uma aparência jovem e que é muito flexível e que tem uma mente muito analítica. Depois, caranguejo ou câncer, a lua nova, que significa novos começos, algo novo que se inicia. Acontece a 26 graus do signo de balança ou libra. No seu caso, vai dar-se na casa 4. Isto é aqui um novo começo conectado com a sua família mais próxima, a sua família de origem, até a família que você criou. Por exemplo, marido, esposa, filho, filha, netos. Há aqui um novo começo na sua família de origem ou com a família que você criou ou com o seu lar, com o seu ambiente doméstico, até com o sítio onde você habita, com o sítio onde você vive. Se você foi promovido ou promovida, se calhar vai ter que mudar de cidade, por exemplo. Logo, vão ter que viver para outro sítio, por exemplo. Se isto é aqui um familiar seu que se reformou, pai, mãe, avô ou avó, então é um novo começo nesse domínio, é um novo começo na vida de um familiar seu próximo. Finalmente, esta pessoa reformou-se e está muito contente, está muito feliz. O que é que isto pode ser mais? Você também pode. Para alguns pode ser, finalmente, terem dinheiro para comprar a casa que sempre quiseram. ou também pode ser uma altura em que decidem, em que há aqui uma decisão de renovar a casa. O que é que é isso? Por exemplo, pintar as paredes, mudar um bobília, tornar a casa mais bonita, mais harmoniosa, mais confortável. Portanto, há aqui uma série de formas, de maneiras diferentes, de ler a mesma iluminação. Agora vamos para o próximo signo, que é o signo de Leão, 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 Leão. Como é que vai ser o mês de Outubro de 2017 para si? A Lua Cheia, que acontece a 5 de Outubro, Leão, vai dar-se em Carneiro ao Áries. E, no seu caso, vai dar-se na Casa 9. Portanto, para alguns pode ser, finalmente, o fim de um curso universitário. Você já fez as cadeiras todas, você já fez os exames todos, já apresentou a tese e, finalmente, acabou. Já não tem que voltar. Acabou o seu ensino universitário, acabou o curso. Para outros é terem que abandonar os estudos superiores, seja qual for o motivo. Se calhar não têm dinheiro suficiente ou, por qualquer outra razão, não podem continuar, pelo menos por agora, têm que parar. Não podem continuar o vosso curso universitário. Para outros ainda é saber que foram aceitos num determinado curso universitário, pelo menos aqui em Portugal. Eu lembro-me, sim, em Outubro. Por exemplo, há muitos anos atrás, quando eu entrei para a Universidade, eu soube que tinha entrado para o meu curso, para o curso que eu tinha escolhido, em Agosto. Mas havia uma segunda... Eu entrei na primeira fase, mas havia uma segunda fase. Agora, aulas, aulas, acho que comecei em Outubro, portanto, mas sei que Outubro, Novembro, havia colegas da segunda fase, que tinham sido aceitos no mesmo curso, mas já na segunda fase. Portanto, isto pode ser, finalmente, você pode ter sido, por exemplo, aceito na primeira fase e começa as aulas agora, acima de Outubro. As aulas, para outros, pode ser que você tenha sido aceito na segunda fase, se calhar está a fazer exames, agora em Outubro. Não sei, não faço a mínima ideia. Claro que isto no Brasil já vai ser diferente. Aqui em Portugal é Outubro, é quando se entra, Setembro, Outubro. Para a Universidade, para a escola, no geral, mas a Universidade é mais Outubro. E isto é o primeiro semestre. Portanto, não faço ideia se no Brasil seria o segundo semestre. Para outros ainda, esta lunação, esta lua cheia em Carneiro Áris, pode prender-se com o facto de que há um assunto que estava em tribunal e, finalmente, este assunto tem uma resolução. Há um caso que estava em tribunal e que sai a decisão judicial, sai a decisão final. Isto pode ser uma coisa conectada, por exemplo, com a sua vizinhança, com o vizinho, com uma vizinha, com um irmão, com uma irmã. Com um carro também, não é? Também pode ser isso, porque Casa 3 também está conectada com carros. Com crianças jovens também, também pode ser. Com um tio ou uma tia, também pode haver aqui essa, essa, algo. Ou seja, ou você pode receber uma mensagem, Casa 3 também é mensagem, desconectada com um caso que está em tribunal. E pode haver aqui uma resolução desse caso que está em tribunal. Finalmente, é feita, é, chega, uma decisão, é, é, sai uma decisão de um caso que estava em tribunal. Isto também pode ser uma viagem que pode ser feita ao estrangeiro para visitar, por exemplo, o seu primo ou a sua prima. Sim, uma viagem que você fez ao estrangeiro para visitar o seu primo ou a sua prima. Ou o seu irmão ou a sua irmã. Você, finalmente, esteve lá durante algum tempo, mas agora, a 5 de outubro é quando está a renunciar a casa. Também, também pode ser isso. Depois, a 19 de outubro, temos, para outros ainda, de repente pensei nisto, você pode ter ido ao estrangeiro para ir comprar um carro. Se calhar, no estrangeiro, é mais barato comprar aquele carro que você queria. Também pode ser isso. E agora, por volta de 5 de outubro, é quando está a renunciar a casa. Com o seu carro novo ou o seu carro em segunda mão, mas que se calhar no estrangeiro é mais barato. Depois, leão, a 19 de outubro, há a lua nova em balanço ao libra, que no seu caso, onde é que ela se vai dar? Vai dar-se na casa 3. Portanto, isto para alguns, pode ser que você esteja a receber muitas mensagens, por exemplo. Estas mensagens poderão estar conectadas com o seu trabalho, por exemplo. Ou é uma altura em que você estará a comunicar mais com o seu irmão, com a sua irmã, para aqueles que têm, ou com os seus primos. Ou pode haver aqui boas notícias que lhe são dadas relativamente, algo bom, muito positivo, que acontece na vida, por exemplo, de um irmão ou de uma irmã, de um primo ou de uma prima, algo muito bom. O que é que isso pode ser? Sei lá, isto pode ser o nascimento de uma criança, como ter um emprego fundamental, como você receber a notícia de que o seu irmão ou sua irmã se vai casar, ou que tem um novo relacionamento amoroso, qualquer coisa assim desse género. Isto também pode ser para outros. O exemplo que eu dei é ter um novo carro, por exemplo. Se calhar você fez há duas semanas diligências para ir comprar um carro no estrangeiro. Essas diligências foram terminadas a 5 de outubro, mais ou menos, uns dias antes ou depois. E agora, por volta de 19 de outubro, é quando você vai buscar o carro ou é quando o carro lhe é enviado. É qualquer coisa desse género. Mas é um carro luxuoso, muito bonito e muito confortável, ok? Ou uma mota, pode ser uma mota também, não é? Não tem que ser necessariamente um carro. É assim, se você decide, isto também pode estar conectado com iniciar um curso, uma formação. Uma formação que você faz, por exemplo, isto pode ser começar um curso de línguas. Porquê que você vai começar este curso de línguas? Se calhar porque você tem aqui um namorado ou uma namorada que é estrangeiro ou estrangeira e quer saber comunicar com ele ou com ela, sei lá, em russo, estou a dizer russo, mas sei lá, francês, italiano, por aí fora, então vai aprender esta nova língua. Isto também pode ser qualquer outro género de curso, mas não é um curso universitário, é daqueles cursos que se tira por fora, que você faz por gosto, porque é um assunto que lhe interessa. E nesse curso você pode eventualmente conhecer alguém, alguém com quem poderá ter até uma relação amorosa, leão. Ok? Agora vamos para o próximo signo, que é virgem, 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 virgem. Como é que vai ser o mês de outubro de 2017 para si, virgem? Muito bem, a lua cheia, que acontece a 5 de outubro em Carneiro ou Ares, vai dar-se, no seu caso, na casa 8. Isto pode ser o fim de finanças partilhadas, ou seja, se calhar você estava com alguém, se calhar houve aqui uma separação e vocês tinham uma conta conjunta e como você deixou esta pessoa, ou esta pessoa deixou, ou deixou-a a si, ou houve aqui uma separação, um divórcio, então deixam de partilhar as vossas contas. Deixa de haver aqui uma conta bancária conjunta, você tem as suas contas e ele ou ela tem as contas dele ou dela. Isto também pode ser acabar de pagar uma determinada conta, por exemplo, de impostos. Você tinha de pagar impostos, então por volta de 5 de outubro acaba de pagar essa conta. Mais, ou pode ser até que receba uma comunicação do Estado, seja lá de onde for, ou do Fisco, a dizer que a partir do próximo ano, a partir de não sei quando, vai passar a pagar tanto de imposto. Por exemplo, imposto conectado com o seu carro, ou conectada com a sua casa. Se você comprou um carro novo, então estava habituado ou habituada a pagar um determinado valor e agora passa a pagar outro. Ou imposto conectado com a sua casa, a sua casa foi reavaliada e agora passa a pagar outro género de impostos. Ou isto é um seguro também. É um seguro, por exemplo, conectado com algo que você considera valioso. Algo que você considera valioso. Isto até pode ser, imagino que lhe roubaram, Deus queira que não, virgem, mas algo eletrónico que você tinha o computador, a máquina fotográfica, o telefone e você pôs isso no seguro. Porque estava no seguro, então comunicou ao seguro e o seguro diz-lhe, a gente só lhe paga e faz conta que você comprou uma máquina fotográfica, custou mil euros. Mas o seguro agora, a gente dá-lhe 300, não é? É uma comunicação, por exemplo, desse género. Uma comunicação relativamente aos seguros. Também pode ser uma comunicação a dizer que lhe vão aumentar os seguros, lhe vão aumentar a apólice. A apólice do carro, a apólice seja lá do que for. Algo que você considera valioso e importante para si. Isto também pode ser a comunicação de que você vai receber uma determinada herança, por exemplo. Esta herança pode ser vinda, pode estar, pode ser de um irmão ou de uma irmã, por exemplo. E até você, se calhar, até nem estava à espera. Um irmão ou uma irmã pode-lhe ter deixado alguma coisa. Portanto, isto pode ser algo, pode ser algo conectado com heranças. Também pode ser você abandonar um determinado cartão de crédito, ou se tinha assim vários cartões de crédito, corta alguns, porque se calhar são incomportáveis, os custos são incomportáveis, não mais vale acabar com alguns cartões de crédito. Ou, por exemplo, se você tinha uma conta virgem no banco e estava habituada ou habituada a pagar um determinado valor, porque eles agora inventam tudo e mais alguma coisa. Despesas de manutenção. Eu lembro-me, a primeira vez que eu tive uma conta bancária, tinha 14 anos, não havia cá essas, e foi na Caixa Geral de Depósitos. E não havia cá essas tretas de despesas de manutenção. Eu lembro-me disso. Eu lembro-me que o primeiro salário que eu tive foi aos 14 anos e não gastei nada, coloquei no banco. Um ano depois fui lá a ver e até tinha juros. Ou seja, mesmo na conta corrente havia juros. Agora não há juros para ninguém. Não é? E agora sacam todo o dinheiro. Portanto, pode ser uma coisa desse género. Alterações nas despesas de contas bancárias. Você se calhar não pagava despesas de manutenção, passa a pagar. Pagava um valor, passa a pagar outro. Portanto, pode ser para mais como para menos. Portanto, qualquer coisa assim desse género que eles inventam, não é? Tadinhos dos bancos. Depois, o que é que isto pode ser? Isto pode ser o fim de uma relação amorosa. O fim de uma relação a nível físico, por exemplo. Isto também pode ser você ter acabado de ler um livro de mistério, sei lá, da Agatha Christie, por exemplo. Também pode ser assim uma coisa simples desse tipo. Depois, a Lua Nova, a 19 de Outubro, que acontece em balanço ou libra. No seu caso, virgem, não é que ela se vai dar? Vai dar-se na casa 2. Portanto, são novos começos. Naquilo que se refere ao dinheiro que você ganha, ao seu salário. Você, por exemplo, poderá estar a implementar um novo orçamento doméstico. Se calhar, há duas semanas se cortou despesas ou foi-lhe dito que as despesas que você tinha iam aumentar. Portanto, agora você está a ver muito bem, está a olhar para o dinheiro que você gasta e, virgem, está a pensar em implementar um novo orçamento doméstico. E vai passar, por exemplo, gastando dinheiro nisto, gastando dinheiro naquilo e nas coisas que lhe dão prazer, seja elas quais foram. Você vai também, talvez, implementar um determinado valor. Eu só vou gastar, sei lá, em maquiagem, raste conta, só vou gastar 20 euros por mês. Não sei, eu não faço ideia. Estou só... Você pode até ganhar, sei lá, 5 mil euros por mês ou 5 mil dólares e pode gastar 200 ou mais em maquiagem. Eu estou a dar um exemplo. Ou em roupa. Então, pode, por exemplo, se teve boas notícias já há cerca de duas semanas antes, em que você recebeu uma herança, por exemplo, então agora tem mais dinheiro disponível. O que vai fazer com que, para alguns, possam gastar até mais dinheiro em roupa, por exemplo, ou em maquiagem, por exemplo. Isto depende de caso para caso. Muito bem, agora vamos para o signo de balança ou libra. Balança ou libra. Como é que vai ser o mês de outubro de 2017 para si? A lua cheia, assim que de outubro, em carneira ou ares, vai dar-se na sua casa 7. Portanto, pode ser que para alguns haja aqui o término de uma relação amorosa, o fim do casamento, uma separação. Claro que isto depende, ok? Isto depende de caso para caso. Eu estou só a dar isto na generalidade. É assim. Se isso, de facto, ocorrer, é porque talvez alguns nativos do signo de balança ou libra descobram que havia aqui um romance oculto. Havia aqui uma infidelidade. Ou você descobre que o seu esposo ou esposa andava a pular em cerca, Deus queira que não, ou pode ser o contrário. Pode ser que o seu esposo ou sua esposa, o parceiro ou a parceira, descubra que você estava a ter um romance com outra pessoa, assim, às escondidas e pode ser esse o motivo, ok? Eu não estou a dizer que isto vai acontecer. É apenas uma possibilidade. Mas, se não for isso, isto pode ser aqui também um problema de saúde conectado com o seu parceiro ou parceira que chega ao fim. Portanto, é um problema de saúde do seu esposo ou esposa, parceiro ou parceira, que chega ao seu término. Ou, também pode ser, pelo contrário, pode ser que haja aqui um problema de saúde da pessoa com quem você está, que é revelado e que vem à superfície. Outra forma de ler esta alunação, em Carneiro ao Ares, a 5º de Outubro, pode haver aqui a finalização de um contrato, ok? Pode haver aqui um contrato que é terminado. Agora, este contrato pode ser qualquer género de contrato, contrato conectado com o seu emprego, contrato de, sei lá, mesmo aqueles contratos que assinamos relativamente aos serviços de internet, televisão, telefone, que temos em casa, pode ser também esse género de contrato. É qualquer género de contrato, ok? Porque é que este contrato, eu diria, pode terminar de uma maneira abusiva, ok? Pode haver aqui algum género de deceção, de engano, podem, a entidade que termina este contrato pode dizer, ah, nestes casos podemos terminar o contrato porque fez isto e aquilo. É assim, pode haver aqui qualquer coisa, coisa que é abusiva, que faz com que este contrato termine. Isto também pode ser outra coisa. Você poderá assinar um contrato, porque duas ceias, tanto pode ser fins ou culminações, depende de caso para caso. Para alguns pode ser que algo termine, para outros pode ser que algo culmina, algo que chegue à sua fruição, algo que seja realizado, enfim, depende, depende de caso para caso. Portanto, digamos que você está aqui a assinar um contrato. Que tipo de contrato? Pode ser um contrato médico, um contrato de serviços médicos. Para alguns pode ser isso. você pode estar aqui a assinar uma apólice de segurança médica. Qualquer coisa a ver com serviços médicos, por exemplo. Mas pode ser, ou até algo conectado com serviços técnicos. Mas seja o que for que assine, pode haver aqui, para alguns, novamente não é para todos. Algum elemento, você não sabe a verdade toda. Ou seja, há aqui coisas que lhe estão a ser escondidas. Há aqui qualquer coisa que não lhe está a ser revelado inteiramente. Isto até pode ser um contrato de trabalho, como eu disse. Mas você está a assinar uma coisa e não sabe a verdade toda sobre este contrato de trabalho. Portanto, tem que ter cuidado. não é? Tem que ter cuidado com isso. Ah, isto também pode ser algo conectado com o seu segundo filho ou a sua segunda filha. É o segundo, não importa se é rapaz ou rapariga. É o seu segundo filho ou a sua segunda filha. É assim, algo que chega ao fim na vida dele ou dela. O que é que pode chegar ao fim na vida, ou na culminação, não é? Isto pode ser um problema de saúde que ele ou ela tinha, que chega ao fim. Agora, eu vou dizer isto, eu não fico já, balanço ao livro, eu não fico já assim em pânico, ok? Porque eu gosto de dar todos os exemplos, mas eu não conheço o seu caso em particular, ok? Portanto, não fico já com medo. Pode ser que para alguns, há já aqui um segundo filho ou uma segunda filha que tinha problemas ou que tem problemas de adicção, ou seja, problemas com drogas, problemas com álcool, alcoolismo, há aqui um vício de algum género. E, ou ele termina esse vício, ele ou ela, esse vício finalmente, ele ou ela consegue sair desse vício, ou, ou, você sabe que ele ou ela tem esse vício, é um vício que vem à superfície e você finalmente conhece isso, ou, ou tem esse conhecimento, ou ainda, isto também pode ser que o seu segundo filho ou a sua segunda filha decida ir, decida tratar-se, decida entrar para uma clínica de recuperação, não sei como é que é, a reabilitação ou de recuperação, ou seja, decida tratar este problema que ele ou ela tem. Isto até pode ser uma coisa muito simples, isto até pode ser uma coisa de fumar, por exemplo, não é? E o seu segundo filho, a sua segunda filha diz-lhe, olha mãe, pai, tenho que deixar de fumar, está a ser difícil, mas eu decidi ter um tratamento, um tratamento médico. Porquê que eu digo isto? Porque isto acontece, a abonação acontece na casa 7, em Carneiro Ares. E o regente de Carneiro Ares é Marte, que está na casa 12. Casa 12 é muita coisa. Casa 12 e 6 são os eixos, é o eixo da saúde. Portanto, isto até pode ser uma coisa, pode ser também a casa do, como é que é, da auto sabotagem, por exemplo. é, também pode ser o seu filho ou a sua filha, que tenha assim um momento de, o segundo filho ou a segunda filha, um momento de iluminação e perceba tudo aquilo, todos os comportamentos que ele ou ela tem, que o danificam ou a danificam. E ele ou ela percebe coisas que não deve fazer. Até estes comportamentos de auto sabotagem, estes comportamentos destrutivos, poderão até, para alguns, estar conectados com a vida amorosa. E você se calhar é muito claro para si, balanço ao livro, é muito claro que, por exemplo, a sua filha ou o seu filho, constantemente escolhe o mesmo género de mulheres. Sempre, sempre mulheres que não são boas para ele. E para si é muito claro, se calhar para todas as outras pessoas é muito claro, por exemplo. Mas para ele não é, para ele não é, ok? Mas de repente, por volta de 5 de Outubro, ele tem assim um momento de iluminação e percebe, e percebe as escolhas dele, ok? É assim um momento de profunda análise psicológica, ok? Portanto, isto tem várias formas de ler, há muitas formas de ler a mesma iluminação. E como eu disse e gosto de repetir, depende de mapa natal, para mapa natal, ok? Isto é muito geral. Depois, balanço ao livro, a lua nova, a 19 de Outubro, que acontece na sua própria casa, na sua casa 1. Isto é um novo começo conectado, é um novo começo pessoal com a sua vida, consigo próprio, consigo mesmo. Mas se calhar, há uns que iniciam uma nova relação de amor. Por exemplo, há outros que avançam para a fase seguinte desta relação de amor, que é, por exemplo, viverem juntos, casarem por aí fora. Outros ainda, há aqui, pode ser que você tenha um novo emprego. Isto também é uma decisão, por exemplo, de mudar a forma de se vestir. Você pode decidir mudar a forma como se se apresenta socialmente. Digamos, usava um determinado tipo de roupa, agora passa a usar outro género de roupa, muda o penteado, passa a ir, sei lá, passa a dedicar mais tempo ao seu cuidado corporal, ou passa a fazer, sei lá, exercício físico, passa a comprar cremes e coisas assim desse género. É um tempo que você dedica mais a si próprio ou a si mesma. E isto até pode ser porque, se calhar, alguns encontraram um novo amor. Por exemplo, depende, normalmente depende de caso para caso. Agora, vamos para o próximo signo, que é escorpião, escorpião. Como é que vai ser? O mês de outubro de 2017, para ser escorpião, a lua cheia, a 5 de outubro, encarneira o Ares. No seu caso, onde é que ela vai dar-se na casa 6. Portanto, isto é um fim, para alguns, conectado com o seu trabalho, com o seu emprego. Alguns podem, pode haver aqui um trabalho que acaba. Perdão, não necessariamente, perdão, não necessariamente algo que acontece sem você o esperasse. Pode ser, por exemplo, se calhar acaba este emprego porque você arranjou um emprego melhor. Você arranjou um emprego em outro sítio, por exemplo. Até pode ser que um amigo seu, uma amiga sua, lhe tivesse posto uma cunha, salseja, no sítio onde ele ou ela trabalha e você vá trabalhar para esta nova companhia, esta nova empresa. Isto também pode ser o contrário. Pode ser que, finalmente, depois de várias entrevistas, você é aceite neste novo trabalho, neste novo emprego. E agora, por volta de 5 de Outubro, é quando começa realmente a trabalhar. É o primeiro dia ou o segundo dia de trabalho, por exemplo. Isto também pode ser para outros um colega que se vai embora. Há uma série de colegas que se vão embora. Ainda outra forma de ler, pode ser ao contrário, pode ser que você tem novos colegas. E este novo colega, você tem até, pode ser um amigo seu, uma amiga sua. Também pode ser. Isto também é, se você tem aqui um novo emprego, um novo trabalho, pode ser que, ao fim de muito tempo, trabalhar nesta empresa ou trabalhar neste local fosse um sonho que finalmente é realizado. Fosse um sonho que finalmente é cumprido. Ok? Novamente eu digo, depende de caso para caso. Para outros ainda, isto é um problema de saúde que termina, se calhar com a ajuda de um amigo ou de uma amiga. Ou pode ser que você receba exames médicos, não é? Não é assim nada de especial. Você fez exames há algum tempo e agora, por volta de 5 de Outubro, é quando está a receber estes exames. Isto pode ser um exame, um problema de saúde que vem à superfície. Não sei que género de problema de saúde é, mas é um problema de saúde que é revelado, que se calhar você não sabia. Isto também é, por exemplo, algo conectado com um animal de estimação. É assim, há alguns, pode haver aqui realmente a possibilidade de você perder um animal de estimação, Deus queira que não seja isso, mas pode, ou perde o animal, ou o animal morre, Deus queira que não, mas essa é uma das possibilidades. Outra forma de ler, como a lua cheia é uma culminação, pode ser que um amigo seu, uma amiga sua, eu diria que é mais uma amiga, lhe dá um animal de estimação. Se calhar nasceram, sei lá, se calhar a sua amiga tem um pastor alemão, faz-se conta. E teve cachorrinhos, ou teve gatinhos, ou tem um gato ou uma gata, e a sua amiga ou seu amigo diz-lhe, apá, onde é que eu vou arranjar donos para 5 gatos ou 6 gatos? E você fica com um deles, fica com um gatinho ou com um cãozinho. Também pode ser assim. Depois, escorpião, onde é que nós estamos? Depois, temos a lua nova, que são novos fins, perdão, algo novo que começa, que se inicia a 19 de outubro, em balança ou libra. Ok? No seu caso, escorpião, este novo começo vai dar-se na sua casa 12. Eu diria que é uma altura em que você quer estar sozinho ou sozinha, quer estar mais na sua própria companhia, quer estar a ler livros, quer estar a passar mais tempo consigo próprio ou consigo mesma, ou se você já tem um amor... Isto também pode ser para alguns, pode ser que você conheça, se você está solteiro ou solteira, conheça a sua alma gémea, pelo menos é aquilo que você vai sentir. Não estou a dizer que vai conhecer a sua alma gémea romântica, mas pelo menos poderá ser esse o sentimento que você tem, escorpião. Ok? Então, pode conhecer aqui alguém com quem poderá, eventualmente, ter uma relação amorosa. Para outros, se você já está com alguém, se você tem um namorado ou uma namorada, se você está casado ou casada, ou se tem um parceiro ou uma parceira, então pode ser uma altura em que ambos decidam estar sozinhos. Pode ser que ambos decidam passar... sei lá... estou a pensar na palavra fazer um retiro espiritual, mas não necessariamente, mas até fazer algo pelos dois. Podem ir passar um fim de semana ou até mais do que isso, a uma cabana qualquer... é tempo que vocês passam um com o outro, é tempo em que vocês querem estar juntos um com o outro, e que não querem que ninguém vos chateie. Ok? O que mais é que isto pode ser? Isto também pode ser, infelizmente, eu vou dar todos os significados, mas não quero que entre aqui em pânico. Isto também pode ser que haja aqui um problema de saúde que vem à superfície e este problema de saúde está conectado com os rins. Porquê é que eu digo rins? Porque balança conecta-se ou relaciona-se com os rins. Ou seja, cada signo está associado a uma determinada parte corporal. Eu vou dar exemplos. Por exemplo, o escorpião está associado aos órgãos genitais. Caranguejo está associado aos cheios. Mais, o leão está associado ao coração, mas também às costas. Mais, 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 mais... Peixes associa-se aos pés. Carneiro está associado à cabeça. Sagitário associa-se com as coxas. Portanto, aqui, cada signo tem uma associação com algo do corpo. E Libra, ou balança, associa-se que está associado aos rins. Não é só aos rins também. Tudo o que é duplo. Gêmeos também, se não me engano. Tudo o que é duplo no nosso corpo. O que é duplo no nosso corpo? Nós temos dois rins. Nós temos dois pulmões. Mas, como? Eu diria que é mais rins. Porquê? Porque Vênus também está localizada em Libra, ou balança, também na casa 12. E Vênus rege o signo de balança, ou Libra. Logo, eu iria inclinar-me mais para algum género de problema conectado com os rins. Pode ser que isso venha à superfície. Ok? Portanto, há várias formas de ler a mesma lunação. E, como eu disse, depende de caso para caso. Agora, vamos ao próximo signo, que é Sagitário. Sagitário, Sagitário, Sagitário. Como é que vai ser o mês de outubro de 2017? Para si, Sagitário. A lua cheia, a 5 de outubro, em Carneiro ou Áris, vai dar-se, no seu caso, na casa 5. Portanto, isto é assim. Para alguns, é um fim de um caso amoroso. É o fim de uma relação. Ok? Se calhar, esta relação acaba porque... É assim. Pode acabar porque você decide acabar com esta relação. Ou pode acabar porque a outra pessoa decide terminar com esta relação. Mas é algo que... Esta relação, de alguma maneira, se calhar, está em conflito com os seus projetos para o futuro, por exemplo. Para aquilo que você quer para o seu futuro. E também, de alguma maneira, poderá estar em conflito com a forma como você deseja ser percepcionado ou percepcionada pelo mundo, pela sociedade. Ou você quer dedicar mais tempo à sua carreira, à sua profissão, à sua vocação e não tem tempo para estar com esta pessoa. Até pode ser ao contrário. Até pode ser a outra pessoa que não tenha tempo para estar consigo, porque ele ou ela deseja dedicar-se mais à carreira dele ou à carreira dela. Depende. Ok? Mas, isto também pode ser... Para outros, até pode ser ao contrário. Porque luas cheias são fins ou culminações. Depende de caso para caso. É assim. Se calhar você estava a sair com alguém. Ok? E agora, por volta do 5 de Outubro, pode ser que, para alguns, decidam tornar esta relação... Como é que eu vou dizer? Dar maior estrutura a esta relação. Decidam namorar. Ou seja, decidam avançar para a próxima fase da vossa relação. Ou seja, não estão apenas a sair um com o outro. Decidem que são namorados, por exemplo. E podem anunciar isto publicamente, se calhar. E quando eu digo anunciar isto publicamente, é pôr num Facebook. Tipo, numa relação. Ou pôr fotografias num Instagram. Este é o meu namorado. Esta é a minha namorada. Portanto, depende. Para alguns é terminar. Para outros é avançar para a fase seguinte e publicamente dizer a toda a gente. Esta é a pessoa com quem eu estou. Sagitário. Para outros, isto é algo que termina na vida de um filho ou de uma filha. Eu diria do primogénito. Não importa se é rapaz ou se é rapariga. É do primogénito. E o que é que é isto que chega a uma conclusão? Por exemplo, ele ou ela pode terminar os estudos e isso vai permitir com que ele ou ela consiga obter um determinado emprego. que o vai colocar ou vai colocar num determinado rumo que está relacionado com os objetivos que ele ou ela tem para a carreira. Portanto, terminou, sei lá, terminou o seu filho ou a sua filha, terminou, eu acho que é mais rapaz, mas também pode ser rapariga, terminou o curso de Engenharia Informática. É assim que se diz. E isso fez com que fosse imediatamente contratado ou contratada para trabalhar numa determinada empresa, por exemplo. Pode ser isso. Para outros, pode ser que haja um fim na vida do seu filho ou da sua filha, novamente primogénito, e que fim é esse? Alguns podem terminar o emprego, deixar o emprego, deixar uma determinada carreira, porque querem seguir outra carreira. Pode haver aqui uma separação, também. Pode ser que o seu filho ou a sua filha se divorcie. Até pode ser ao contrário. Pode ser que o seu filho ou a sua filha avance para a próxima fase da relação que ele ou ela tem, que é casar-se, por exemplo. Ou até pode ser que o seu filho ou a sua filha tenha o primeiro filho ou a primeira filha. Portanto, depende de caso para caso. Isto também pode ser uma atividade criativa que você tinha. Digamos que você tinha um curso, tinha aulas de pintura. Estou sempre a usar este exemplo. Ou tinha um hobby que era muito técnico. Então, seja qual for o motivo, você decide abandonar este hobby. Seja qual for a razão. Claro que para outros até pode ser o contrário. Pode ser que, se você é uma pessoa criativa, você pode ter terminado um determinado projeto, você pode ter finalizado, sagitário, um projeto criativo. E este projeto criativo, por exemplo, escrever um livro. E publica este livro na Amazon, na Smashwords, por aí fora. imediatamente este projeto tem tremendo sucesso. Ou toda a gente sabe que foi você que fez este livro. Ou seja, é um projeto criativo que o vai colocar sob os holofotes. Não sei se me explico. Ou o que vai fazer com que você seja muito visível, sagitário. Depois, a lua nova, a 19 de outubro, que acontece a 26 graus do signo de balanço ou libra. No seu caso, vai dar-se na casa 11. Isto é aqui, você está a delinear para si novos objetivos a longo prazo. Você tem planos para si, está a delinear estes novos planos e a forma como vai realizar estes sonhos, estes seus desejos, novos desejos. Isto também pode ser aqui, você ter novos amigos. Há aqui uma nova, você tem um novo amigo, uma nova amiga. Poderá até ter uma relação amorosa com esta nova amizade. Mas, isto também pode ser, você não tem aqui novos amigos, não vai formar aqui novas amizades, mas pode ser que uma amizade sua haja algo novo que se inicie na vida de um amigo seu ou de uma amiga sua. E o que é que é esse algo novo? Pode ser que um amigo seu ou uma amiga sua tenha um novo namorado, ou se vá casar, ou tenha um filho, ou tenha um novo emprego, ou mude a forma como se veste, ou perca peso. É assim, é uma série de coisas. Isto também é os resultados da sua carreira. Resultados da sua carreira. Os resultados a nível económico, a nível financeiro. Portanto, pode ser que os resultados que você está a ter da sua carreira, ou que vai ter, que são provenientes da sua carreira, do seu emprego, que sejam muito bons, sejam muito positivos, e realmente o satisfaçam ou a satisfaçam muito. Vamos então para o próximo signo, que é Capricórnio, 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 Capricórnio. Como é que vai ser o mês de Outubro de 2017, para si, Capricórnio? A lua cheia em Carneiro ou Áris, a 5 de Outubro, vai dar-se, no seu caso, na Casa 4. Portanto, para alguns isto pode ser deixar uma casa, o contrato de arrendamento pode acabar, ou, para outros, pode ser que finalmente você consiga, você assine um contrato de arrendamento e vai-se mudar para uma nova casa, para um novo apartamento. Para outros, pode ser que você finalmente tenha a possibilidade de comprar a sua própria casa, de comprar o seu próprio apartamento. Isto até pode ser que você compre esta casa ou este apartamento no estrangeiro, por exemplo. Ou compra no estrangeiro ou compra a uma pessoa que é estrangeira. Também pode ser. Isto até pode ser que você adquira uma casa de férias, sei lá, num país estrangeiro. Quando eu digo país estrangeiro, eu vou dar um exemplo. Você pode até viver em Portugal, mas muito perto da fronteira espanhola. Então, pode, por exemplo, seja qual for o motivo, comprar uma casa de férias, sei lá, 5, 10 quilómetros do sítio onde habita. E acaba por ser na fronteira no outro lado, no outro país. Acaba por ser em Espanha. Mas não é assim muito longe do sítio onde você vive. E quando eu digo Portugal ou Espanha, também estou a falar do Brasil e não sei quais são as fronteiras que vocês têm. Peço desculpa. O Brasil tem uma fronteira com quem? Com quem é que vocês têm uma fronteira? Venezuela, Argentina? Eu sei que não há assim muito... Há muita rivalidade entre o Brasil e a Argentina. Portanto, se calhar, tem uma fronteira com a Argentina. É assim, imagine que você vive mesmo na fronteira no Brasil e há uma oportunidade para comprar uma casa no outro país ao lado e até pode ser muito perto de onde você vive. Quando eu digo comprar uma casa no estrangeiro, pode ser uma coisa desse género. Pode ser. O estrangeiro é assim. O país ao lado pode estar a 5 quilómetros de si. Não é? Continua a ser um país estrangeiro, mas você vive no Brasil e tem uma casa faz de conta de férias no país ao lado. Não é? Para outros pode ser mesmo deixar um arrendamento, deixar algo que acaba na sua vida doméstica. Você deixa uma casa onde vive, na sua pátria, porque vai viver para outro sítio. Vai viver para o estrangeiro, porque vai estudar no estrangeiro, porque encontrou um emprego no estrangeiro, porque vai emigrar para o estrangeiro. Portanto, há algo que acaba no seu ambiente doméstico devido a isso. Portanto, há muitas maneiras de ler esta... Isto também pode ser um caso que está em tribunal conectado com a sua casa, com uma propriedade. Há algum género de propriedade, uma propriedade que é a sua ou é uma propriedade familiar. E poderá ter a vida aqui algum género de conflito conectado com essa propriedade. Foi para tribunal e agora a decisão do tribunal saiu, mais ou menos, a 5 de outubro. Está finalizado. Há aqui uma decisão. Também pode ser isso. Há muitas formas de ler a mesma lunação. Isto também pode ser algo que termina na vida, ou que culmina na vida de um familiar seu próximo. E o familiar seu próximo, capricórnio, eu diria que talvez seja um irmão ou uma irmã. Um irmão mais novo ou uma irmã mais nova. E o que é que pode ser isso? Pode ser que o seu irmão ou a sua irmã tenha conhecido alguém e comece a namorar com essa pessoa. Ou já namorasse com alguém há muito tempo e talvez o seu irmão ou a sua irmã decida casar com esta pessoa. Portanto, depende de caso para caso. Isto também pode ser algo que chega ao fim na vida de um cunhado seu ou de uma cunhada sua. Não necessariamente algo negativo, mas algo positivo. Mas é algo que tem uma culminação. Sei lá, o seu cunhado ou a sua cunhada não tinha emprego, fez uma série de entrevistas e agora, por volta de 5 de outubro, é quando chega essa decisão. E o seu cunhado ou a sua cunhada está muito contente, está a dizer, está a dizer, consegui arranjar este emprego. E também pode ser algo conectado com o corpo físico do seu cunhado ou da sua cunhada. Imagino que ele ou ela tenha que fazer algum género de operação. Também pode ser isso. Uma operação que pode transformar o corpo dele ou o corpo dela. Ok, agora vamos para a lua nova, que são novos começos, novos inícios, a 19 de outubro, que acontece em balanço ou libra. E no seu caso, capricórnio, ela vai dar-se na casa 10. Isto pode ser aqui um novo começo conectado com o seu emprego, com a sua profissão, com a sua carreira. Você pode iniciar algo novo, que está conectado com a sua carreira. É assim, pode ser um emprego novo para alguns, para outros pode ser uma elevação dentro da sua carreira, dentro da sua profissão. Você pode ser promovido ou promovida, se não for isso. Você tem um novo chefe ou uma nova chefe. Este chefe ou esta chefa é uma pessoa muito diplomata. É uma pessoa com quem... E muito gentil, muito... O que eu ia dizer isto? É o grande pessoa com quem toda a gente gosta de estar. É a pessoa que sabe dizer a palavra certa no momento certo. É uma pessoa muito bonita, não importa se é homem ou se é mulher. É um diplomata nato. Pode ser uma mulher, mas não necessariamente. Mas é muito gentil. Toda a gente gosta de eu ou gosta dela. Portanto, pode ser este género de chefe. Pode ser que haja aqui um novo começo na vida de uma pessoa de autoridade na sua vida. Pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu avô ou a sua avó. Pode ser um novo emprego que o seu pai ou a sua mãe tenha. Pode até ser a reforma, por exemplo. É uma nova fase na vida dele ou dela. Mas isto é muito bom. Até em termos de projeção social, a forma como você é visto ou vista pelos outros é uma forma muito positiva. Toda a gente, quando falam de si, pelo menos agora por volta do 19 de outubro, seja o que for que aconteça, seja o que for aquilo que ocorre, agora por volta do 19 de outubro de 2017, Capricórnio, vai ser algo que vai deixá-lo ou deixá-la muito bem visto ou bem vista por todos. Depois vamos para o próximo signo, que é Aquário, 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 Como é que vai ser o mês de outubro de 2017, para si, Aquário. Muito bem. A lua cheia, em Carneiro ou Ares, a 5 de outubro, vai dar-se, no seu caso, na casa 3. Isto para alguns pode ser algum género de problema. Se você tem algum problema com o seu irmão ou com a sua irmã, este problema chega ao fim. Se calhar porque você decide deixar de falar com o seu irmão ou com a sua irmã, ou o seu irmão ou a sua irmã deixa de falar consigo, este problema poderá estar conectado com uma herança, poderá estar conectado com o dinheiro que ambos e os dois têm. Portanto, se houve aqui uma herança, houve aqui chatices porque tinha que haver aqui um acordo e não houve um acordo, por exemplo. Se não for um irmão ou uma irmã, se está tudo bem nesse aspecto, então é algo que chega ao fim ou a uma culminação conectada com a vida do seu irmão ou do seu irmão, ou seja, você está tudo bem com o irmão ou com a irmã, mas é algo que termina ou culmina na vida dele ou na vida dela. E o que é que pode ser isto? Isto pode ser, por exemplo, se calhar, assim, ele ou ela, o seu irmão ou a sua irmã pode separar-se, mas também pode ser ao contrário, ele ou ela muda de vida. Se ele ou ela tem algum género de vício, abandona esse vício. Isto também pode ser ele ou ela vai viver com alguém, por exemplo, ou pode até casar-se, pode até casar-se em segredo, porque eu estou aqui a ver outras coisas. Mas é algum género, há aqui um irmão ou uma irmã que está a manter algo oculto, está a esconder alguma coisa. Talvez você saiba o que é, talvez não, mas é algo que tem realmente o potencial de mudar a vida do seu irmão ou da sua irmã. Agora, se não for irmão ou irmã, é um vizinho seu ou uma vizinha sua. É assim, se você tinha aqui algum problema com um vizinho seu ou com uma vizinha sua, era porque ele ou ela lhe estava a esconder alguma coisa, estava a fazer algo que não devia, e esse algo que não devia estar a fazer vem à superfície, e é por isso que você termina esta relação com um vizinho seu ou com uma vizinha sua. Isto também pode ser problemas com um carro. Você tinha problemas com um carro ou com um veículo, pode ser uma moto, e estes problemas só lhe estavam a custar dinheiro. Ah, outra coisa que eu me lembrei é assim, para alguns pode haver aqui problemas com cartões de crédito, com problemas de hacking, de roubo de identidade. Tenho de ter cuidado com isso. Isto também pode ser feito por um irmão ou uma irmã, ou por um vizinho ou por uma vizinha, também. Depende. Eu estou a dar todos os exemplos, ok? Espero que isso não aconteça. Mas isto também pode ser um problema com um carro. Você tinha um carro, precisava do carro, fosse qual fosse o motivo, mas este carro estava sempre a ir parar ao mecânico. E só lhe estava a comer dinheiro. Ou seja, é problemas mecânicos atrás de problemas mecânicos, que são muito custosos, e você farta-se disso e pronto, acabou, não vou pôr mais dinheiro neste carro, não vale a pena, e decide, entre aspas, reformar o carro. Pronto, acabou, já não põe mais dinheiro neste carro. Isto também pode ser para alguns, mas eu não ia, para outros, não ia aconselhar isso. Decidir comprar um carro. Se você decide comprar um carro e pede um empréstimo, tem que ter cuidado, porque vai custar muito mais do que aquilo que você pensou. Você, sei lá, pensa, se calhar, ah, só tenho que pagar 100 euros por mês durante 5 anos. E depois acaba por ser o dobro durante mais tempo. Tenho que ter cuidado se decido comprar um carro por volta de 5 de Outubro. Era melhor esperar. Ok? Depois, Aquário, vamos para a Lua Nova. A Lua Nova, 19 de Outubro, que acontece a 26 graus do signo de balança ao Libra. No seu caso, vai dar-se na casa 9. Isto são novos começos, novos inícios, conectados, por exemplo, para alguns, com a vida académica. Você pode ser um professor universitário, uma professora universitária, e pode começar a dar aulas na universidade. Para outros, pode ser que você vá para a universidade e entre num curso universitário, comece os seus estudos universitários, e pode até começar uma relação de amor com um colega seu, ou com um colega sua. Para outros, isto pode ser um caso que vai para tribunal. Você decide iniciar, pode ser uma decisão sua, há um caso que vai para tribunal. E este caso que vai para tribunal pode estar conectado com a sua carreira, com a sua profissão. Imagino que você está num... Faz-te conta que você é um trabalhador do Estado e já está num determinado escalão, escalão de pagamento. O seu salário é um determinado escalão. Mas, se calhar, você já devia ter sido promovido há anos e anos e anos. Nunca mais foi promovido. Há pessoas que estão a fazer o mesmo trabalho que você e estão a ganhar mais, e você acha que isto é injusto, e decide ir para tribunal. Portanto, eu diria que, pelo que eu estou a ver aqui, a razão está do seu lado e a justiça está do seu lado. Eu diria. Isto também pode ser um caso que vai para tribunal. Porquê? Porque, se calhar, você decide divorciar-se. Também pode ser isso. Isto também pode ser um caso que vai para tribunal, que você inicia, porque você quer, para haver aqui, regulamentação do poder parental, se você tiver um filho ou uma filha, ou regulamentação do subsídio que o seu filho ou a sua filha recebe. É assim, se você tem que pagar um determinado valor ao seu ex, porque é o seu ex que ficou com o filho ou com a filha, se calhar você acha que não é justo, e vai para tribunal. Até pode ser ao contrário. Você ficou com o seu filho ou com a sua filha. E está separada ou separada. E acha que aquilo que está a receber, ou se calhar até não está a receber nada, seja o que for que esteja a acontecer nesse domínio, acha que não é correto e vai para tribunal. Portanto, isto também pode ser decidir ir para o estrangeiro. Porquê é que vai emigrar para o estrangeiro? Porque tem aqui uma oferta de emprego muito boa, muito generosa. É aqui uma oportunidade de emprego, uma oportunidade na sua carreira, então você vai ter que emigrar. Também pode ser isso. Ok, está uma... Há várias maneiras de ler a mesma lunação. Agora, vamos finalmente para o signo de peixes. Peixes, peixes, peixes. Como é que vai ser o mês de outubro de 2017 para si? Perdão, peixes. A lua cheia, a 5 de outubro, a 12 graus do signo de carneiro ou áris, vai dar-se na sua casa 2. Isto é assim. Isto é um fim conectado com as suas finanças pessoais, com o seu salário, até com o seu orçamento doméstico. E é assim, por exemplo, pode ser que isto é um fim ou uma culminação, depende. Pode ser que alguns percam o emprego. Deus queira que não, mas... Pode ser que alguns nativos do signo de peixes percam o emprego porque o contrato não é renovado, por exemplo. Isso vai fazer com que haja aqui mudanças relativamente ao seu orçamento doméstico, relativamente àquilo que você gasta todos os meses. Até pode ser ao contrário. Até pode ser que está tudo bem com a sua vida, a esse nível. Ou se não perde o emprego, você continua no seu trabalho normal. Mas é o seu esposo ou a sua esposa que ou perde o emprego ou, pelo contrário, assina aqui um novo contrato de trabalho, por exemplo, que até pode não ser muito generoso a nível salarial. Portanto, isto é um fim e isso vai afetá-lo ou vai afetá-lo a si, peixes. Porquê? Porque você vai ter que fazer mudanças relativamente no seu orçamento doméstico, relativamente ao dinheiro que você gasta todos os meses. Porque houve mudanças na vida salarial do seu esposo ou da sua esposa. Ou até na sua vida, você pode aqui assinar um contrato de trabalho que vai mudar as suas finanças de alguma maneira. É assim. Isto tanto pode ser mudar para melhor como mudar para pior. Deus queira que seja mudar para melhor. Deus queira que seja isso. Ok? É assim. Você pode fazer aqui mudanças a nível de orçamento doméstico, porque se calhar, para alguns, você tem mais dinheiro do que aquilo que pensava. Outra forma de ler esta alunação é assim. A alunação tem um regente, Marte. A alunação em Carneiro Ares é regida por Marte, que está colocado na casa 7, que é a casa do segundo filho ou da segunda filha. Não importa se é rapaz, se é rapariga, é aquele que nasceu em segundo lugar. E Marte está muito próximo de Vênus, em Virgem. E ambos os planetas, tanto Marte como Vênus, estão a fazer um ótimo aspecto ao Plutão, localizado na casa 11. Estão a fazer um trígono. E eu diria que há aqui um projeto que o seu segundo filho ou da sua segunda filha tem, um sonho que ele ou ela tem, que vai implicar você ter que pagar alguma coisa. Imagine que o sonho do seu segundo filho ou da sua segunda filha é entrar numa determinada universidade. Mas esta universidade é cara. Ou tem que se pagar alguma coisa. Então, você tem que pagar alguma coisa para o seu filho ou da sua filha, o segundo filho ou da sua segunda filha, poder realizar este sonho. Eu não sei o que é, mas é qualquer coisa assim. O que vai implicar mudanças na sua vida, no seu orçamento doméstico, por exemplo. Portanto, há aqui muitas formas de ler esta alunação. Depois, a Lua Nova, Peixes, 19 de Outubro de 2017, acontece a 26 graus, o signo de balanço ao Libra que se dá na sua casa 8. Isto é, novos inícios, novos começos naquilo que se relaciona com as finanças partilhadas. É assim, eu diria que, para alguns, pode haver aqui maior abundância em termos salariais, em termos de dinheiro. Se você está com alguém, se você tem um parceiro ou uma parceira, esposo ou esposa, pode ser que ele ou ela receba um aumento, um aumento salarial. O que vai implicar que ambos tenham assim, a vossa conta conjunta seja maior. Portanto, há aqui um novo início no que se refere a finanças partilhadas, ao dinheiro que ambos os esposos ou os parceiros românticos partilham. Isto também pode ser você. Você passa a ganhar mais e há aqui mudanças a esse nível. Isto também pode ser, se não tiver nada a ver com o dinheiro, você decidir fazer o seu testamento. Você decide fazer o seu testamento e deixar tudo, e deixar a maioria dos seus bens para o seu esposo ou para a sua esposa. O que é que isto pode ser também? Isto também pode ser um novo início, a nível íntimo, a nível físico, com a pessoa com quem você está. se não for isso, você pode ter, conhecer alguém com quem vai iniciar uma relação física. Mas, seja o que for, vai ficar muito contente. E pronto, eu penso que disse tudo. Penso que disse tudo, sim, relativamente ao outubro de 2017. Esta, então, é a sua previsão. É uma previsão muito geral. Eu espero, portanto, que tenha um ótimo mês.